Música Imagine carregando a cama, tem mulheres e homens que carregam a cama Mulheres que, não precisa levantar a mão que eu não vim para expor ninguém aqui não Mulheres que são divorciadas, que são traídas, que tem maridos alcoólatras Muitas vezes elas estão carregando a dor, o peso desse problema E aí é fácil, é fácil enxergá-las de longe Porque elas começam a carregar a cama e uma das primeiras coisas que ela esquece é de cuidar dela mesma Por conta daquele alcoólatra, por conta daquele usuário de drogas Aquela mulher está sem dente, está com o cabelo sem pentear, está com a roupa manchada E ela está dizendo, eu tenho um casamento destruído O seu casamento pode estar destruído, mas você não Você reconstrua agora Reconstrua você agora Pastor, mas como que eu vou reconstruir debaixo de uma desgraça dessa Carrega a sua cama, levanta, se arruma Vai procurar um trabalho, vai estudar Começa a fazer amizade com gente crente Porque o bom é até amigo crente Porque amigo crente, ele chama a gente para a realidade Não, aquele amigo que apoia tudo que você faz Porque tem amigo que apoia tudo, você está pagando Amigo que está falando, você está linda Você está acabada Não, amigo bom é aquele que fala, precisa dar um jeito, amigo Está feio Amigo bom é aquele que fala, não, não Não combinou Está demais, dá um jeito Não, amigo bom é aquele que fala assim Eu vou usar você porque você é linda Por isso que eu posso usar Amigo bom é dizer assim, não se destrua por causa dos outros Não se disfarça em pedaços Para que outros fiquem inteiros Não, você não precisa viver essa vida ruim Não, eu não estou falando em questão de divórcio Eu estou falando em reconstrução de alma Enquanto eu estou falando isso Eu vejo seu coração sangrando Porque gostoso É quando nós sentamos no altar e as pessoas olham para nós e dizem assim Você é uma grande mulher de Deus Mas só nós sabemos o peso da cama que nós estamos carregando E Deus está dizendo se reconstrua diante dessa dor Mostre para o céu Que você entendeu que você foi o escolhido Para ser gerador de milagres nessa cidade Não, mostra para o céu Dizendo eu sei o que eu tenho na minha casa Eu sei as dores que eu enfrento dentro de casa Mas isso não me impede de eu pegar minha cama E ir para a igreja adorar A exaltar e bem dizer É o nome santo do Senhor A cama não pode te impedir Como assim, pastora? Os problemas não podem te impedir Levanta, pega ele e anda Eu gostava de brincar E até Eu nem vou falar mais o nome dessa bolacha Porque eu acho que essa bolacha tem que patrocinar Não vou falar mais Desaforo Mas eu gostava de ficar deitada no sofá Eu estava cheia de problemas Cheia Sabe aquele tipo assim Matando um leão Segurando em outro Já amarradinho Que falava Tem que matar Então eu deitava no sofá Colocava a televisão para me assistir Porque eu mesmo não estava nem aí com a televisão Abri o pacote de bolacha E ficava lá comendo e engordando 120 quilos E Deus falou para mim Está resolvendo o seu problema? Eu falei Viabete Pressão alta Ele falou Levanta Pega essa dor sua E faz virar testemunho Pega essa dor sua E faz um agente de milagres Eu falei Deus, mas e a vergonha? Deus falou Eu vou fazer Transformar em dupla honra Ei, eu quero que você fique de pé agora Porque é 10 e 15 Eu sei que se nós fôssemos bater um papo aqui Nós teríamos conversa Para muitas horas Mas eu quero ser prudente Porque eu quero voltar E eu quero deixar essa porta aberta Então eu não vou perder a oportunidade De deixar essa porta aberta Ele pega a cama Com dores Eu acho que uma pessoa Eu acho não Eu sou da área de saúde E todo mundo que está aqui Também já viu isso Quando alguém quebra um pé Nós estamos aqui Com uma missionária Que está com os pés torcidos Está bom Não está enfaixado Não está nada Mas não pode pôr salto E está mancando Amanhã Daqui 2, 3, 15 dias Vai estar top Mas a hora que ela pôr o primeiro sapato fechado Ela vai doer E vai sentir É natural Ninguém sai andando Correndo Ninguém sai das dores Já cantando O hino nacional Não A gente sai da dor A gente sai cantando Deus enxuga dos meus olhos Toda lágrima Deus cuida de mim Deus me guarda Senhor olha Fulano A coisa mais difícil que tem É quando nós esquecemos Que as nossas lutas Não é contra as pessoas É contra o próprio Satanás O inimigo das nossas almas E aí a gente olha e fala Fulano bem vindo aí Estou sentindo até mal estar Só de olhar na cara de fulano Ei querido Para com esse negócio Não dá brecha para o inferno Esse ser humano é pequeno demais Para paralisar sua história Esse ser humano é pequeno demais Para interromper o que Deus escreveu para a tua vida Ah Eu não vou com a cara dele Não Eu não vou mesmo com a cara dele Porque a cara dele não me chamou para ir para lugar nenhum Eu vou com a minha cara No nome de Jesus É hora de você tomar suas dores Eu não estou falando para você abraçar suas dores Estou falando para você tomar um posicionamento Não Deu 10 horas da manhã Você está lá embaixo da coberta chorando Já está chegando o verão aí Vai cozinhar embaixo da coberta Não Levanta Deu 10 horas da manhã É hora de você já estar linda Porque linda não é só dentro da igreja Eu posso tirar dois minutinhos? Você não é homem E nem mulher transforme Não, porque aqui você está escovada Aqui você está cacheada Não, aqui você está Com canicalon aí Toda linda Como é que você fica lá dentro da sua casa? Tem gente que deu até uma risadinha E se escondeu Jesus passou na sua casa Não, lá na sua casa é um tal de Supermercado Menos tem Aquela roupa manchada de que boa Aquele cabelo Encebado Cheirando alho Ei querido Ô meu amor Aquele homem Sem graça Com aquele chinelão Deixando Todas as coisas Para o meio da casa Não, muda Não Carregar a cama Requece elegância Eu acordei Eu acordei Com o peso Da minha dor Mas eu não acordei Desanimado Eu vou tomar banho Eu vou escovar o dente Eu vou pentear o cabelo Eu vou colocar uma roupa Não tem esse negócio de roupa de domingo Roupa é roupa A gente não sabe se domingo vai chegar Você não sabe se amanhã Talvez você deixou um sapato Dizendo eu vou colocar amanhã Amanhã não existe Porque você não sabe se vai chegar Tem que usar hoje Tem que usar agora Ah eu vou guardar essa taça de cristal Para visita E vou pôr de massa de tomate Para minha família Não Minha família vai tomar no copo De cristal Ou massa de tomate Nem tem na minha casa Para de deixar O que você pode fazer hoje Para fazer amanhã Dá uma olhada Para o teu irmão Diga amanhã Não existe Amanhã pode ser tarde Porque não existe É hoje Se tiver que chorar Chore hoje Se tiver que celebrar Celebre hoje Mas viva intensamente O dia De hoje Quando Jesus disse Para aquele homem Levanta e pega a cama Ele não falou Ai amanhã Ele pegou Jesus se preocupou Para ele não tem ninguém Vai precisar de ninguém te ajudar Quem vai te ajudar É você mesmo Tem hora que a gente mesmo Tem que se levantar É por isso que a Bíblia diz Levantai-vos Mulher Mulher e homens Que estáis em repouso Sabe o que se levantar É levantar de manhã E dizer um novo dia Eu vou viver o dia de hoje Não O dia de hoje Eu não vou ficar chorando O dia de hoje Eu não vou ficar reclamando O dia de hoje Eu vou dar um tapa Nesse visual Mas eu vou aonde Eu vou comprar pão Nem que seja um pão Eu vou pegar um real Eu vou para a padaria Eu tenho um Logan Que está aqui Até trouxe a camiseta Que diz Se Cristo comigo vai Eu irei Quando A minha mãe estava no leito de dor Minha mãe morreu no meu colo Ela deixou duas frases Mas eu vou deixar só uma aqui Ela disse assim Carregue a sua cruz Não arraste Eu saia da minha casa Eu saia nas primeiras semanas Eu saia com aquela palavra Na minha mente Carregue a sua cruz Carregue a sua cruz Carregue a sua cruz E eu entendi que carregar a cruz Requer uma postura minha Tem muita gente te observando Não, ninguém quer ser Esse crente murcho que você é Ninguém quer ser Esse crente murmurador que você é Não serve a Deus Mas vive a vida Céu Não, filha Coloca um longo com brilho E diga Ei, meu Deus Ele me ensinou a carregar a cruz Meu Deus Ele me ensinou a andar brilhando Mas você não está Não, mas não é você Que está com problema de câncer Na família Não é você Não, sou eu mesma Querido Mas esse problema Não vai tirar o meu posicionamento E carregar a minha cama Eu saia Toda arrumada para ir trabalhar E a minha vizinha Ela dizia assim Bom dia Eu dizia bom dia Ela falava tudo bem Tudo bem E aí eu dizia para ela Ela falava vai trabalhar Eu dizia assim Cristo comigo vai Eu irei E eu ia linda Ia na prova Tomando banho de sabão E passando óleo de cozinha na pele E aqui Um dia eu acordei Com o espírito de derrota Diga o espírito Espírito De derrota Não, porque tem dia Que ele está de pé Do lado da cama Da gente falando É hoje Eu acordei O que deu eu coloquei Eu não nem sei o que eu coloquei Mas eu sei que o que deu Eu coloquei E eu saí Quando eu saí Minha vizinha falou Bom dia Eu disse bom dia Ela falou Hoje Cristo não vai né Eu voltei rapidinho Falei Eu acho que não está feio Deixa eu ver As pessoas estão te observando As pessoas estão vendo Como está sendo a sua postura Diante do Deus que você serve As pessoas estão olhando Enquanto você está na beira do tanque Se você está acostumado A ficar na beira Deitada em cima do problema Ou se você está disposto Se Jesus chegar agora E me der uma ordem Eu pego a minha cama Levanto E ando Ele já deu a ordem Eu quero convidar você Eu sei que está cheio de gente Mas tem um monte de pessoas educadas aqui A primeira cama que você precisa carregar Para depois tirar dos seus ombros É a cama da murmuração Do distanciamento da presença de Deus Pastor eu estou aqui Mas eu estou afastada Eu estou deitada na cama da murmuração Da reclamação Do questionamento Eu preciso abandonar essa cama E voltar para Jesus Quem é o primeiro Que quer voltar para Jesus hoje? Não Porque se você acha Que Jesus tem negócio com primo Com neto Não Jesus tem negócio com filho O meu filho Vocês são lindos Eu já amo vocês Mas o meu filho Ele pode entrar na minha casa Ele pode abrir a minha geladeira Ele pode beber a minha água tônica Eu não falo nada Sabe por quê? Porque ele é meu filho Eu fiz um Porque crente é assim, né? Tira Faz uns altars De umas coisas, né? Eu comprei uma água tônica Uma Eu abri a geladeira Falei, vai esperar ficar mais calor Depois eu tomo Ai, vou esperar Depois eu tomo O meu filho chegou Abri a geladeira Eu olhei assim Para o cara Olha como quem disse Ele quer um gole, banho Eu disse Deixa para lá Mas é porque é filho Você só tem acesso A receber as bênçãos do céu Quando você reconhece A paternidade de Deus Na sua vida Não, mas o meu pai é pastor Deus não tem neto Feliz o homem e a mulher Que tem uma mãe Um pai cristão Que ora por nós Feliz Eu creio que eu ainda Sou resposta Da oração da minha mãe Eu creio que o Senhor Está até hoje se movimentando Em favor das orações Que minha mãe fez por mim Mas Deus não tem neto Ele tem filho Eu quero convidar você Quem é o primeiro Que quer ser filho Não, não estou convidando A aceitar a Debrais Porque carregar a praca A Debrais É pesado demais Carregar a praca De uma igreja Às vezes custa lágrima Custa dor Mas carregar Cristo Ah não Carregar a cruz Que Ele nos deu Ainda que doa Ainda que choramos Ele diz assim Fica tranquilo Porque o meu fardo É neve Quem é o primeiro Que quer entregar a vida Para Jesus É só fazer um sinalzinho Com a mão Deixar a vergonha De lado E vir à frente Tem alguém que quer Entregar a vida Para Jesus Ou quer voltar Para Jesus Passou Eu era crente Mas eu dei uma afastada E quero voltar hoje Já vem vindo uma Quem é o segundo? Não cria coragem Pega essa cama Que te colocou na beira Na beira da prostituição Na beira das drogas Na beira da mentira E diga assim A partir de hoje Eu saio da beira E venho para frente Para ser filha Oh glória Quem mais? Quem mais? Quem mais quer voltar Para Jesus hoje? Tem mais alguém? Aleluia! Tem mais alguém corajoso? Está chegando o segundo Tem mais alguém? Ei coisa linda Isso aí são pessoas Que estão pegando As camas das dores E dizendo Está doendo Mas eu volto Eu estou sofrendo Mas eu volto Não, eu não vou ficar Mais na beira do caminho Eu volto Não, eu não estou dizendo Eu não estou pregando Um evangelho Que não tem dor Não, esse evangelho É um evangelho mentiroso Ai, vem para Jesus E tudo vai ser flores A Bíblia diz No mundo tereis aflição Mas ter de bom ânimo Quem mais está disposto? Falar, pastor Eu vou pegar a minha cama A minha cama é o vício Mas eu vou pegar ela A minha cama É o adultério Mas eu vou pegar ela E vou vir para Cristo Quem é o primeiro? Quem é o corajoso? Alguém do lado de fora Está dizendo Eu quero ir Mas não sei como entrar É só você pedir licença Que eles deixam Você entra por aqui Entra por lá Mas não perca a oportunidade De vir hoje Porque o amanhã não existe O amanhã não pertence Quem é? Tem mais alguém Que quer vir? Hoje para Jesus? Eu quero orar Por essas duas mulheres corajosas Eu quero orar por você Ah, deixa eu falar já Eu vou orar agora Nem faça fila de sete dias Porque eu não vou orar Porque tem pessoa Que você fala Vem à frente Eu quero orar por você Eu não vou Quando acaba o culto Faz aquela fila assim Que parece que não vai ter fim Nunca mais Eu não vou Depois eu vou tirar foto Eu vou ganhar beijo Eu vou abraçar Mas eu não vou orar Eu vou olhar por essas duas Específicas agora Me dá mais uma aqui Mais uma Chegou a terceira Já é três Chegou a terceira Eu Olha aqui para mim Vocês três Eu estou Eu estou numa campanha Isso é para todos Todos escutem Eu estou numa campanha Em favor De famílias E eu resolvi Pegar a cama De algumas famílias E dizer Eu vou carregar A dor de mãe De vó De sogra Eu quero carregar Porque eu quero ver Famílias sendo libertas E quando eu comecei A fazer essa campanha Pastor Eu olhei para o quintal De todo mundo E esqueci de olhar Para o meu quintal Uma mãe Que estava Distanciada Do filho Eu tenho um único filho Distanciada Do meu filho Meu filho Ele se afastou Do caminho do Senhor Está aqui meu neto João Pedro Faz com a mãozinha assim Está aqui E eu comecei A dar uma esnobada No meu filho Afinal Eu sou Pastor Assandra Alves Filho Desviado Imagina Quando uma irmã Chegava até mim E ela dizia assim Pastor O meu filho Está desviado Eu dizia Oh minha irmã Vem cá Vem cá Eu dizia Oh minha irmã Deus vai salvar Teu filho O nosso Deus É um Deus De milagre Quantas vezes Eu subi no altar E eu dizia Deus Tudo o que eu quero É que o Senhor Transforme A vida Do meu filho Tu tem derramado Lágrimas Em favor de filho Ele manda É chovia Ele me refaz Tu olha e diz Eu vejo o filho De tantas pessoas Chegando no altar E o meu Alamai Atchoa São noites mal dormidas E o eterno Está dizendo Tu acha Que eu não estou Olhando para tua casa Que eu não estou Olhando para tua família Descanse o teu coração Lemai Atchoa Eu estou vendo Deus quebrando Um cadeado Nessa noite Alabando O xirra Vai a sorra O que está preso Vai ser liberto É libiando É cirra Porque o nosso Deus Ele não fica devendo Nada Para ninguém Eu olhava Para as mães E eu dizia Para as mães Assim Deus vai curar Deus vai libertar Seu filho Mas quando meu filho Chegava bêbado Em casa Eu falava Para ele Você vai para o inferno Não Você vai ver O diabo Vai te pegar Aí Deus Falou para mim Para de fazer Campanha Para a família Você não está Sabendo cuidar Nem da sua Eu levei um susto Falei Meu Deus Falei Como assim senhor Ele falou O ódio Não leva as pessoas Para lugar nenhum O que nos cura É o amor O meu filho Independente do jeito Que ele chega em casa Eu recebo ele Com amor Meu filho parou De ir bêbado Em casa O pastor Ele não bebe mais Beba Mas em casa Ele não vai Alcoolizado mais Hoje Aos domingos Eu posso dizer Eu sento na mesa Para almoçar Com meu filho Alguns cultos Ele vem comigo Chora Tem uma vontade Enorme De voltar para Jesus Eu sei que as correntes Do inferno A cada vez Que eu conto O diabo está falando Olha ela Ensinando o segredo Estou ensinando o segredo Para você mãe Para de abrir a porta Do inferno Para o seu filho Abençoa ele Ora por ele Unge ele Consagra ele Diga a senhora Onde o meu filho for Vai com ele Jonas No capítulo 3 Ele diz assim Das profundezas Do inferno Eu gritei Deus Ele tem a capacidade De entrar no inferno Pastor O que é isso? A Bíblia diz Que quem tem a chave Do inferno É Deus Então o diabo Não está solto Assim não A chave Da caça dele Está na mão de Deus Então a partir de hoje Você como mãe Ore pelo seu filho Ore pela sua filha Ore pela sua Família Que quem tem a chave O que é isso? Legenda Adriana Zanotto